Sinto Tua falta, Deus De quando Tu estava aqui Tudo era melhor Tão perto de Ti Quando estava só Tuas mãos vinham até a mim Sua voz que soava assim Filho, Tua aqui Sinto saudade, Deus Porque tudo era melhor Simplicidade morava em nós Hoje não é assim Vem, vem depressa, Senhor Porque os homens estão sendo maus Até o ouro vencer o amor Estão esquecendo do seu valor E a maldade aqui impera Hoje aqui está assim A gente ora só uma vez E quando esquece, deixa pra lá Amanhã talvez eu vou orar Escolhe o dia de congregar E pra pregar eu quero aquele irmão Porque o céu já ficou pra lá Tem que agradar o seu coração Sinto saudade, Deus Sinto saudade, Deus Porque tudo era melhor Simplicidade morava em nós Hoje não é assim Vem, vem depressa, Senhor Porque os homens estão sendo maus Até o ouro vencer o amor Estão esquecendo do seu valor E a maldade aqui impera E a maldade aqui impera Sinto saudade, Deus Porque tudo era melhor Simplicidade morava em nós Simplicidade morava em nós Hoje não é assim Vem, vem depressa, Senhor Vem depressa, Senhor Porque os homens estão sendo maus Até o ouro vencer o amor Estão esquecendo do seu valor E a maldade aqui impera Hummm 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 Hummm